Pois é, situação complicada, né? E agora a gente fala de um caso que tem causado muita revolta aqui na cidade e principalmente a apreensão de pais. É porque a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de um homem que trabalhava como palhaço na cidade. Ele é acusado de ter abusado de duas crianças aqui do município. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Márcio Ricardo da Silva, conhecido como Palhaço Kelvin. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas crianças, uma de 12 e outra de 13 anos de idade. Tudo começou em agosto deste ano, quando o palhaço teria oferecido carona para as crianças nas proximidades da escola. Mas o que chama atenção, segundo a Polícia, é que mesmo sem conhecer, a mãe dos meninos deixou ele ficar na residência e ele estava dormindo até no local há mais de um mês. E foi aí que aconteceu o estupro. Ela contou que os meninos estavam voltando do colégio e aí foram abordados por um veículo, aparentemente um Fiat, com adesivos do Minion na lataria e uma caixa de som em cima do carro. Esse motorista deu carona para esses meninos até a residência deles. Lá ele acabou ganhando a simpatia da mãe dos garotos e ela acabou abrigando ele na casa. Primeiramente ele começou a dormir na cozinha e depois começou a dormir com os meninos. E aí um dia um dos meninos resolveu contar o que estava acontecendo e disse que estava sendo abusado por esse palhaço. E ele acabou saindo da casa, esse palhaço acabou saindo da casa. Os meninos foram levados para o hospital, fizeram o exame de corpo de delito e hoje eles estão internados. Segundo o delegado, a mãe das crianças perdeu a guarda dos meninos. Eles estão provisoriamente no abrigo. E o palhaço já teve passagem na comarca de Gaspar pelo mesmo crime. Situação bem complicada, né Helio? Agora, esse é um caso que a comunidade deve chamar atenção, deve ficar bem atento. Porque como vocês acompanharam na reportagem, esse palhaço era conhecido como o palhaço Kelvin. Mas olha, uma infeliz coincidência. Aqui na cidade há um outro profissional, também palhaço, conhecido pelo mesmo nome, por Kelvin. Mas é importante ressaltar, então, que as pessoas tenham atenção, porque o palhaço que está sendo procurado é o Márcio Ricardo da Silva. É esse que está com a prisão preventiva decretada. O outro é um profissional que continua realizando o trabalho dele e que não tem nada a ver com esse caso. Não tem relação com esse caso, infelizmente, que aconteceu aqui na cidade de Blumenau.